Fala meus brothers, eu sou o Johnny, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, como diz aí no título, eu vou ensinar a vocês uma das formas de fazer gold, tá? Existem várias formas, essa é apenas uma delas. Bom, esse personagem aqui, eu não tô comprando gold com ele. Tá vendo esse monte de item aqui, ó? Capa do desafiador e tudo mais. Ó, isso aqui, ó. Quando vem com essa balancinha, você pode comercializar o item. Vamos no mercado aqui ver quanto que vale o item desse. Nem tem, essa do desafiador, nem tem a do desafiador raro. Isso daqui é um item de códex, ó lá, pra você melhorar o seu códex. Aqui já tá no nível raro já, né? Mas tem também os requintados, que o pessoal às vezes não gosta de farmar, ou simplesmente o cara não tem tempo, não quer farmar, tá focando em outras coisas. Sempre que vem com a balancinha, você pode vender. Esses aqui, ó, não tão nem upados, quer ver? Deixa eu botar no códex. Ele precisa de mais dois. Colocou ele mais dois, é venda certa, cara. É venda certa. Então, o que você pode fazer? Ou você tenta vender do jeito que tá. Você vai vir aqui, ó. Clica no mais, mercado, mercado. Vocês vão ver aqui a caô, ó. Ó, 90 de gold já vendido. Já vendido, tá? É só esperar ele liberar e pegar a liquidação. Já fiz 91 de gold já vendendo só esses itens. Então, você pega aqui, ó, registrar vendas. Ó, já tem mais alguns ali vendendo ainda, ó. Tá vendo? Vem aqui. Esse aqui eu não sei. Vou botar... Vou botar 50. 100 de gold, vai. Você não vendeu, não vendeu. Não tem problema, não. Ó, tá 100 de gold. Esses aqui, você pode colocar no códex por 10. Vou colocar 10 porque esse aqui é... Não tá upado nem nada, né? Quando ele já tá pronto, galera, pra... Pra colocar no códex, vocês vão vender ele muito mais rápido, tá? Porque esse item, ele quebra muito. Ele falha muito quando você coloca ele pra... Pra tentar upar no códex. Pode ser que esses que não estão com mais um, com mais dois, ó. Não estão prontos pra colocar no códex, que eles dão venda, tá? Então, eu coloco ele mais baratinho. Ó lá. Coloquei dice pra ver se vende, porque hoje eu não vou mexer nisso, não. O que sobrou na minha bag, eu vou ver aqui. Quanto que eu preciso aprimorar ele. Opa, pera aí, perdão. Deixa eu botar no códex. Quanto que eu preciso? Mais dois. Beleza. Vocês vão ver como é que esse item quebra, ó. Aprimoramento. Aprimoramento automático, ó. Vou colocar tudo, hein. Colocar tudo. Esse daqui tá vinculado, eu não consigo comercializar, tá? Ó. Às vezes se dá sorte, quebra menos. Ó. Um, dois. Ó. Dei sorte até, né? Ficou bastante item. Sobrou, eu coloco no códex. Por quê? Porque isso vai ajudar demais. Demais aqui na reputação, ó. Isso vai ajudar demais o meu personagem. Vai me dar mais atributos ainda. Às vezes você vê um cara aí que... Até level mais baixo que você, às vezes, e tá te batendo. Provavelmente é por conta do códex dele. Que ele tem um códex mais evoluído. Ó. Beleza. Não tem mais nenhuma pra eu colocar com nível 2. Ó. Não tem. Mas ainda tem na minha bag. Olha como é que esse item quebra. Fácil, tá? Vamos ver esses aqui. Esse aqui acho que é 3. Opa. Não. Esse aqui acho que é 3 também. Vou ensinar vocês a criarem esses itens também, tá? Não é aprimoramento não, amor. É códex. Olha lá. Tudo mais 3. Vamos tentar aprimorar pra mais 3? Vai quebrar quase tudo. Só se não quebrar tudo, né? Ó. Mais 3. 3. Vai lá. Ó. Ó. Ficou um só. Então, assim. Quanto maior a raridade dele, quanto mais upado ele tiver... Ó, ainda tem mais um aqui. Quanto mais upado ele tiver... Ó, quebrou. Mais vale. Porque esse item vai muito aço. E ele é difícil. Ele é difícil de fazer. Primeiro, obtenção. Lembra? Foco na obtenção. Beleza. Johnny, como é que eu faço esses itens? Vocês vão pegar... Não sei se vocês já repararam. Você pega uma pedra... Cadê? Não tem pedrinha dessa aqui, não? Ah, acho que não. Ah, tem. Tem. Vocês vão pegar essas pedrinhas aqui no mapa. Onde que é? Clica. Fonte. Ó. Tem aqui tudo onde dropa. Só que isso aqui eu não peguei esses levels não, tá? Eu peguei de... Eu peguei em level mais baixo, ó. Ruína de Nefariocs. Necrópole. Tudo. Vocês têm que juntar 10. Você vem aqui, ó. Mais. Criar. Criar. Criar material. Códex de equipamento. Tem comum e incomum. Eu não posso criar nenhum agora. Eu não tenho o suficiente. Mas quando você clicar aqui, ele vai te dar o item aqui. Ele já vai te falar onde que ele dropa, ó. Vai nesses mapas e fica caçando esses itens, tá? E junta esses itens. Se você quiser vender mais rápido, você aprimora eles e coloca aqui no mercado. Então, agora, quem não tem grana pra colocar no jogo, não tem mais desculpa de não fazer gold. Assim como esse item, tem vários itens que vocês podem vender. Explore o mercado. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Olha lá. 18 mil de aços negros. Valeu. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.